Não morar, não lembrar de uma bezerra Não lembrar de uma bezerra De uma família sagrada De uma família sagrada Alembrando a bezerra Alembrando a bezerra De uma família sagrada Para a família sagrada O amor de todo mundo O amor de todo mundo A pessoa de Jesus 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 Com três vagos alvorados, com os vagos alvorados e visitando as pandeiras, visitando as pandeiras. Com três vagos alvorados, com os vagos alvorados e visitando as pandeiras, visitando as pandeiras. Meu coração alegre ora, meu coração alegre ora, eu peço vossa licença. Meu coração alegre ora, eu peço vossa licença. Meu coração alegre ora, meu coração alegre ora. Meu coração alegre ora, meu coração alegre ora, eu peço vossa licença. Meu coração alegre ora, meu coração alegre ora. Meu coração alegre ora, meu coração alegre ora. Meu coração alegre ora, meu coração alegre ora. Meu coração alegre ora, meu coração alegre ora, eu peço vossa licença. Meu coração alegre ora, meu coração alegre ora, eu peço vossa licença. Meu coração alegre ora, meu coração alegre ora, eu peço vossa licença. Meu coração alegre ora, meu coração alegre ora, eu peço vossa licença. Meu coração alegre ora, eu peço vossa licença. Meu coração alegre ora, eu peço vossa licença. Eleva-nos Sua Palavra Eleva-nos Sua Palavra Eleva-nos Sua Palavra A Palavra é o Evangelho A Palavra é o Evangelho Que a você ama o namorado Que a você ama o namorado Que a Palavra é o Evangelho Que a você ama o namorado Que a você ama o namorado Boa noite em morador 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 E agora também é o Evangelho pegue por vossa licença, pode abrir a sua porta, pode abrir a sua porta. Em nome de Jesus Cristo, receberá mensagem de glória, receberá mensagem de glória. Em nome de Jesus Cristo, receberá mensagem de glória, receberá mensagem de glória. Amém. 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 E em busca de adenção, em busca de adenção, em ouvido Salvador, em ouvido Salvador. Deus foi salvo esta morada, Deus foi salvo esta morada, Deus foi salvo esta morada. E é sombra, festa, família Eu vou salvo esta morada Eu vou salvo esta morada E é sombra, festa, família E é sombra, festa, família Eu vou salvo esta morada Eu vou salvo esta morada E não recebo, eu despedi E não recebo, eu despedi